Ei, saluto, Le Mundo! Eu sou o Adir Ferreira e eu tive uma ideia de compartilhar cinco podcasts pra você melhorar seu francês, você sendo aluno avançado, já falando francês, ou você sendo aluno mais básico. Então, eu coloquei esses podcasts lá no blog, mas eu pensei, por que não compartilhar com a galera do YouTube também, tá? Então, eu tô compartilhando a minha tela aí com você. Já vamos começar, eu vou dar cinco dicas de podcasts. Os três primeiros são pra quem já fala francês e quer dar aquela turbinada na audição. E os dois últimos pra quem tá aprendendo francês. Se você é iniciante, 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 podcast não vai ser uma boa ideia pra você. Mas se você já tá estudando francês já uns seis meses, assim, já pode mandar bala. Ó, eu vou descer aqui no blog, tá? Eu tô aqui no blog, hein? Ó, então se você quiser, francesautêntico.com.br, vou deixar o link na descrição do post e também dos podcasts, tá? Então, o primeiro que eu escolhi chama Transfair. O primeiro que eu escolhi chama Transfair. Transfair é da Charlotte Podlovski e ela entrevista pessoas que têm histórias peculiares, tipo o Hugo, que conta a relação com os vizinhos da frente, ou a Lucille, que não se dava muito bem nas relações amorosas, aproximadamente 20 minutinhos. Então, é meio monólogo, a pessoa vai contar a sua história e é bem, bem legal. Transfair tem duas temporadas, tem um montão lá. E você também pode acompanhar pelo Spotify, d'acord? Então, temos aqui, ó, e nós temos no blog os links, você pode clicar e acessar. O segundo chama Super Herói, que é Super Herói. Então, o Julien Cernobori, ele conta histórias de vidas, ele entrevista pessoas também, igual o Transfair, tá? Até coloquei ali no blog pra você se certificar de escutar a história da Ani e da Rebeca, tá? Que é um negócio muito, muito legal. Tem os links na descrição pra você. O terceiro podcast chama Estuardo Daron. Estuardo Daron, que é pra quem tem filho. Então, eles contam histórias de pais que passam por várias situações com os filhos, tipo o Jeremy, que teve um filho no meio da pandemia, no meio da Covid-19. Ou um outro pai que teve um filho, mas não mora junto com a mãe. Então, esse tipo de história. Se você tem filho, você vai curtir, escutar esse podcast. Agora, os próximos dois são pra quem estuda francês e estão no nível um pouquinho mais baixo. O primeiro é Journal en Français Facilha, que é da RFI, a Rádio França Internacional. Então, todos os dias eles têm lá uma notícia do dia, lida em francês mais lento e mais fácil. Geralmente, no outro dia, você já consegue ler a notícia e ter a transcrição. Então, isso ajuda bastante. Esse nível aqui é intermediário. Estudante muito básico, não vai dar muito certo, tá? E o último podcast é o do Français Authentique, nosso site irmão, que é do Johan, meu querido amigo. E esse podcast é escrito pra quem estuda francês. Ele é todo em francês, tá bom? Então, se você ainda tá bem no comecinho, não é pra você. Mas se você já tem uma noçãozinha do francês, esse podcast é pra você, porque ele fala bem devagar e tem também os roteiros lá no site dele. Então, essas foram as minhas cinco dicas de podcast pra vocês. Fiquem bem, fiquem em casa e a gente se vê em breve. On se va! E aí E aí E aí E aí